A gente começa e consegue inserir o aluno em vários contextos profissionais. Dentre eles, nós temos vários convênios de estágio. Um dos mais recentes foi a implantação, em agosto de 2018, do nosso terceiro Juizado Especial Cível, que já existia, era criado em lei, mas faltava ser implantado. O curso de direito da Unifacisa está responsável por três grandes conduções de estágio em parceria com órgãos públicos de poder. Poder Judiciário Federal e Poder Judiciário Estadual, nós estamos construindo mais oportunidades para que nossos alunos desempenhem aquele conhecimento que é adquirido em sala de aula, ele saia da instituição, graduado, aprovado na UAB, mas principalmente competitivo para o mercado de trabalho.